A gente fala agora sobre obras, porque as obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas estão em pleno andamento. Os comerciantes do camelódromo não veem a hora de se mudarem para o local. As obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas estão a todo vapor. O empreendimento localizado na esplanada da N.O.B. na área central da cidade e ao lado da feira central, promete revolucionar a dinâmica do comércio local. Com uma área de quase 5 mil metros quadrados, o novo camelódromo abrigará mais de 100 boxes, além de espaço para alimentação e áreas de circulação. A presidente da Associação dos Comerciantes, Alessandra Madia, falou sobre o andamento da obra. Olha, deu uma boa andada nas obras. Eu acredito que foi passado para nós que até dezembro nós estaremos lá no nosso novo espaço. Quantos boxes serão, Alessandra? Acho que foi 105... A princípio seria 200, depois 174, mas eu acho que mesmo assim não vai ser inaugurado todos esses 174 boxes. A presidente da Associação dos Comerciantes, Alessandra Madia, explica como será feita a ocupação dos boxes no local. Vai haver um cadastro, todos os lojistas que hoje ocupam o Shopping Popular, hoje, aqui na Lagoa, eles vão já com o direito adquirido para o novo espaço. E aí vai abrir para novas pessoas que estão pleiteando um box nesse espaço. Atualmente, o Shopping Popular de Três Lagoas funciona em um prédio antigo em frente à Lagoa Maior. O local possui cerca de 100 lojas, mas aproximadamente 20 estão fechadas. As lojas restantes enfrentam dificuldades para se manter devido à queda no fluxo de clientes. Hoje aqui o movimento caiu muito, eu acredito que não seja nem pelo espaço. Hoje tudo se compra pela internet, é rápido a entrega, hoje tem frete grátis. Então, os produtos que a gente encontra na internet é praticamente os produtos que nós temos. Às vezes a pessoa tem pressa, não dá tempo de chegar, de pedir pela internet e vem até o Shopping Popular. Mas o movimento caiu muito. A gente acredita que lá, devido à feira, vai atrair um pouquinho mais de cliente para nós. A Alessandra explica como será a divisão e os espaços nos boxes do novo Shopping Popular. Sim, diz que todos os tamanhos iguais, né? Aqui nesse Shopping nós temos uma loja um pouco mais ampliada, né? Mas praticamente é o mesmo tamanho do que a gente tem hoje. E hoje quem, por exemplo, tem duas, três lojas aqui no Shopping Popular? Lá ele vai ter o mesmo tanto ou vai ter direito a uma só? Aqui hoje funciona assim. Por exemplo, eu tenho um box, meu marido tem um box. Então, cada um tem um. Então, cada CNPJ é um box. Então, se a pessoa tem dois, às vezes é marido, esposa, filhos, mas cada um no seu CNPJ. Então, cada um deles vai ter direito a um box.